Às vezes a pessoa vê aquela toda a energia que eu coloco no vídeo... Ela não me conhece, fala, mas ele é meio quieto e tal, ele não tá... Porque basicamente eu tento entrar naquela vibração, naquela vibe do vídeo. Tanto que eu não gosto de misturar, e raramente eu misturo, vídeo de fazendo bem com vídeo de experimento social, que é esse mais de brincadeira. Porque a brincadeira você tá rindo, você tá numa diversão, você tá numa vibe. E o fazendo bem é isso de escutar a pessoa, aquela coisa olho no olho. Muitas vezes a pessoa pode se emocionar. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffes, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de como conquistar milhões, milhões, milhões de seguidores na internet. Temos ele que já tem mais de 2 bilhões de visualizações, mais de 17 milhões de inscritos nas redes sociais. Ele tem aí alguns canais, ficou conhecido por fazer as pegadinhas do bem. E tem aqui do meu lado o moço do Eu Te Amo, Next Level DJ. Salve, salve. Salve, obrigadão pelo convite, prazer de estar aqui. E pô, sensacional aqui o estúdio, que tô, não sei nem pra onde olhar aqui. Tem tanta câmera, tanta coisa acontecendo. Obrigado pela presença. Ele que é de Curitiba, não veio de perto. Eu vim especialmente pro podcast aqui. Porra, que honra. Obrigado mesmo. E vamos lá. Tem aqui alguns números que com certeza vai impressionar qualquer um. 5.4 milhões no TikTok. 3.2 milhões no Insta. Total de mais de 17 milhões de seguidores somando nas redes. Que foda. Parabéns, velho. Valeu, obrigadão. É, aquele trabalho que é meio de formiguinha, né? Eu acho que às vezes a pessoa olha e fala, Meu Deus, como é que chegou lá? Mas, até como a gente tava conversando aqui em off antes, né? Acho que muita coisa mudou na pandemia. E esse projeto, esse trabalho que hoje é o meu propósito de vida, eu comecei na pandemia, meio que obrigado, mas é uma coisa que eu amo muito fazer. E fico muito feliz aí com esses resultados. O que é pegadinha do bem, pra quem não sabe? Pegadinha do bem até que acontece, assim. Eu, em 2020, eu tava trabalhando, eu era CEO de uma startup. E a gente trabalhava fazendo venda de ingressos. A gente criava comunidades de fãs pra grandes eventos, grandes festivais. Tipo o Ticketmaster, assim? Não, é como se fosse a gente que reúne os fãs mesmo, a galera que gosta daquele evento, cria uma comunidade, e essa galera sai fazendo a venda de ingressos. Ó, que legal. Então, tem um potencial muito maior, porque é o cara que a gente diz que é o embaixador, né? Ele vai, ele gosta do evento, ele já foi. Então, quando um cara desse te convida pra... Ah, vamos no Lua Paulusa junto? Pô, o cara conhece de tudo, vamos junto com ele meio que curtir. Então, a gente fazia essa venda de ingressos pra grandes eventos, trabalhamos com o Lua Paulusa, com o Experience, muita coisa no sul do Brasil, Warung, Green Valley, e por aí vai. E daí, chegou 2020, né? Aquela coisa da pandemia, e a gente começou a olhar o que que tava acontecendo na Europa, né? Que tava um pouco mais antecipado, todos os festivais cancelando. Na época, tinha 23 funcionários na empresa. Daí, a gente começou a dar férias, fazer uma demissão ou outra, começamos a analisar, a gente percebeu que não ia voltar. Começamos a desligar o sistema, demitir todos os funcionários, e de uma certa maneira, eu queria culpar a minha cabeça, né? Eu queria fazer alguma coisa, né? Pra sair ali daquela tensão grande que tava. E eu acabei fazendo ali uma linha de conteúdo que eu ajudava DJs a fazer live e monetizar essas lives. Bem naquela pegada, que tava aquelas lives bombando e tudo mais. Tinha as famosas dos sertanejos, né? Aquelas que davam mais audiência, né? Exato. Do pagode. Essa aí, dava milhões, né? E os DJs tavam tentando também sobreviver nesse universo. E eu acabei criando uma comunidade que se chamava Next Level DJ. Até o meu arroba vem daí. Então, essa ideia, né? Do DJ, do próximo nível, pra tá evoluindo. E eu pegava e fazia lives na Twitch. Fazia lives de segunda a segunda, às 11 horas da manhã. Ensinava a galera a parte de marketing, como que você ia monetizar, como é que fazia as lives em si. E acabou que tava... Não era novo, né? Mas era uma coisa que tava crescendo bastante, que era o TikTok. Eu pensei, ah, vou pra esse universo. Eu tava numa comunidade de streamers, uma outra que eu fazia a parte, e ela tinha um curso, que eram uns 20 minutos, mostrando, falando do algoritmo. E eu olhei, uma menina que apresentava, eu olhei, ela tinha 20 e poucos mil seguidores. Falei, porra, cara, caramba, 20 e poucos mil seguidores, é muita coisa. Na época, minha página que mais tinha seguidor era uma do Facebook, que eu já tinha há anos trabalhado com ela, ela tinha 15 mil. Falei, ah, vou dar uma estudada. Fiquei ali, estudei o conteúdo, baixei o TikTok, fiquei ali uns dois, três dias analisando, vendo o que eu ia fazer. No domingo, eu sentei, gravei três vídeos, e basicamente um deles, eu acho que já pegou um milhão de views, outros uns 500 mil, outros uns 80. Então, amanheci na segunda-feira, eu já tinha 12, 10 mil seguidores. E eu peguei para a minha comunidade, mostrei essa oportunidade. Falei, olha, se você quer divulgar, quer trazer gente para a tua live, não tem ferramenta melhor do que essa. Você pode ter muito pouco seguidor, você vai atingir uma quantidade enorme de pessoas. Isso é o que aconteceu, o pessoal da comunidade, que era um pessoal mais das antigas, mais tradicional, começaram a falar, agora o Ilan vai fazer dancinha, agora o Ilan vira TikTok. Porque o TikTok era isso na época, né? Era muito disso. Era isso. E daí, eu peguei, né, até fiquei meio magoado com essa coisa, mas fui levando ali, esses dois lados, assim, né, essa criação de conteúdo no TikTok, as lives que eu estava fazendo, só que começou a vir muita gente do TikTok, e o pessoal chegava, molecada mais nova, falava, pô, tá legal a aula aí, a live, mas, pô, você não é DJ, não tem DJ no nome, toca uma música para a gente, joga alguma coisa, eu comecei a experimentar com esse universo de games, e bombou bastante. Comecei a crescer cada vez mais, foquei no universo de games, virei um streamer de games, comecei a jogar Fortnite, virei verificado na Twitch, acho que ainda tem uns 70, 80 mil seguidores lá. Fazer gameplay. Gameplay. Pode ver. Cheguei a fazer front page da Twitch, 7, 8 mil pessoas assistindo, fazer umas competições. E o trabalho foi indo, mas chegou um ponto que eu senti que estava meio que andando de lado, né, não estava realmente crescendo, e eu tenho um mentor, o Joseph Todd, norte-americano, que ele me ajudou em vários momentos, e eu fiz lá uma mentoria com ele, e ele trouxe esse conceito da pegadinha do bem. Ele falou, olha, já era a época que estava começando a abrir, 2021 para 2022, ele falou, olha, está terminando a pandemia, as pessoas tendo para a rua, não é novo essa coisa de pegadinha, né, essa coisa na TV, já tem muito, o Google fazia e tudo mais, e ele falou, olha, isso aqui é uma coisa que tem um potencial muito grande de experimente. Era meio inspirado no Mr. Beast, assim, ou ainda não? Não, eu conheci o Mr. Beast um pouco depois, mas é desse conceito realmente de ir para a rua e fazer, e já tinha uma galera que fazia nos Estados Unidos, lá, sete, oito anos atrás, e eu peguei, eu vou experimentar, e eu fui, fiz um primeiro vídeo, que era uma brincadeira, meio que falando do Discord, passou uma senhora lá, e eu falei, o que você faria se descobrisse que teu filho está usando o Discord, como se fosse, sei lá, uma coisa proibida, uma droga poderosa, e a mãe falou, nossa, eu ia me desesperar, ia falar com todas as mães, ia proibir de usar isso e tal, e beleza, fechou, publiquei esse vídeo, então conectou, porque eu tinha no universo de games, essa coisa de ir para a rua, esse vídeo foi meu primeiro vídeo a passar da casa dos três milhões, eu fazia vídeos de um milhão e pouco, dois, mas esse fez três milhões, e eu falei, ó, tem alguma coisa aqui, e... Era espontaneidade. Sim, e eu senti meus seguidores também gostando daquilo, e daí eu, assim, ainda não tinha como, não tinha desenvolvido ainda, não sabia exatamente, assim, qual seria essa mecânica da pegadinha do bem, e daí comecei, né, consumir esse tipo de conteúdo, e muita gente na época, tem gente que ainda faz, faz um esquema que, meio que bota o celular aqui, e vem com a mão fechada, para pedir meio que como se fosse um soquinho, assim. Sim, até um sonho de valsa, né? É, até um sonho de valsa, eu fiz, cara, uns desses com sonho de valsa, deu 10 milhões de views, eu falei, pô, calma, acabou o universo de games, agora já estou numa outra pegada. Tem outro caminho aí para seguir. Daí comecei a fazer com dinheiro, com 50 reais, e na época, a única plataforma que monetizava para mim, era o Quai, e dava uns 3, 4 mil reais, então eu editava. Caramba, o Quai, que ninguém dá nada para o Quai. Cara, o Quai é ouro, amo o Quai. Olha só. E cara, a galera não dá nada, segredo aqui, cara, Facebook, é a melhor plataforma, é a melhor. Para monetizar. Disparado. Eu odeio o Facebook. Não, cara, Facebook tem muita coisa acontecendo, e tem pouca gente criando conteúdo lá. Porque virou meio uma coisa de tiozão o Facebook, né, parece, que só a sua tia de muito longe que usa. Sim, é, a gente tem esse conceito, até... É, pré-conceito, né? Tem. É que no geral, assim, a gente pensa, TikTok é onde está mais a molecada, o Instagram, de repente, no meio do caminho, o Facebook é a galera um pouco mais velha, e o conteúdo lá, ele tem esse lado, que ele não precisa ser uma coisa tão acelerada, aquela dinâmica tão grande, são vídeos de três minutos, dá para gravar também na vertical, então funciona muito bem. Mas voltando, naquela época o Quai, eu já monetizava lá, então eu meio que eu calculava ali, vou, tipo, reinvestir, né, para fazer o negócio crescer, então fazia vídeo de 50, de 100 reais, e é meio que nessa construção. E o que realmente daí firmou, respondendo a tua pergunta aqui, da pegadinha do bem, foi uma dinâmica que eu fiz com a dona Vicentina, até, depois a gente fez vaquinha para ela, deu mais de 100 mil reais ali, dessas vaquinhas. E, como é que foi? Ela pegou, ela estava fazendo uma venda de, dos panos, assim, de pano de prato, e, daí ela, eu encostei, ela estava lá, daí, como é que você está? Não, eu estou mal, ela contou a história que tinha morrido, a filha e o gênio, ela estava cuidando de três netos, e era bem próximo do dia das mães, então, tipo, era uma carga emocional ali, enorme. Deu, ah, vou te ajudar, quero comprar, eram uns panos bem bonitos, assim, bem embalados, era 15 reais cada um, daí eu peguei, fui selecionando, não, vou querer pegar todos, ela, ah, ela ficou super feliz, paguei para ela, só que eu falei, só vou levar um. E ela se emocionou muito, chorou, dei um abraço nela ali, eu saí ali pensando, falei, olha, esse vídeo, ele, tipo, vai emocionar, e vai realmente movimentar ali, as pessoas vão realmente se engajar com isso. Na hora que eu estava editando, já me emocionei, na hora que eu lancei, assim, me emocionei mais, e foi um vídeo que pegou, acho que 5, 6 milhões de visualizações, e o ponto, assim, de virada principal, não foi só em relação a quantidade de views, mas sim que eu percebi ali, e a comunidade, as pessoas que estavam, né, começando a seguir cada vez mais gente, as pessoas começaram a falar, abre vaquinha, abre vaquinha, vamos ajudar, vamos fazer a coisa acontecer, e eu percebi que eu poderia fazer uma coisa aqui, que é gostosa para mim, né, eu estava agora com a minha namorada, a gente fez vários vídeos, e ela foi fazer esses vídeos de ajuda, e ela, oh, você é muito bom para a gente, e a moça também se emocionou, e as duas chorando, se emocionadas, então é gostoso para quem faz, né, essa coisa de saber que você está ajudando alguém, uma ação social praticamente, para a pessoa também é legal ali, porque muitas vezes, né, a pessoa vai falar, e acontece, né, no dia a dia, a pessoa fecha o vidro, não olha, só você parar da atenção já faz muita diferença, daí você foi, você consegue dar uma ajuda, dinheiro, você dá uma atenção para ela, dá um abraço, faz um carinho, fala eu te amo, que depois eu comecei a incluir, e percebi que eu tinha uma comunidade, que estava se formando forte, que ia ajudar realmente nessas ações, e a gente podia ajudar realmente de uma maneira duradoura, a própria dona Vicentina, ela estava com a casa dela, um dos netos dela, morava assim, tipo uma área de trás, meio que uma área de serviço, ela reformou toda a casa dela, isso tudo realmente, pelo engajamento dos seguidores, e daí que realmente eu vi, falei, não, isso aqui eu quero fazer para o resto da vida, isso aqui vai ser meu propósito, e daí seguir em frente. Animal, antes da gente continuar, só pedir para você que está aí assistindo, tem muita história aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos, a gente está quase lá, e ative as notificações também, ative o sininho para a gente. Olha, daqui a pouco a plaquinha dourada. Vai chegar, vai chegar. Deu um milhão. Qual foi a primeira vez que você falou, eu te amo, que isso aí virou o seu jargão? Então, isso foi bem sem querer, assim, eu tenho que recuperar, mas foi um vídeo, que eu fiz com um rapaz, e ele falou, eu te amo para mim, só que de início, quando ele falou, eu não tive reação, normalmente, muitas vezes que eu falo, dá uma quebrada, dá uma quebrada, às vezes a pessoa fala, obrigado, tá bom, valeu, é difícil a pessoa que vai, que realmente olha, e responde o te amo, então ele falou, para mim, eu não sei, eu também não tive reação na hora, mas eu mantive isso no vídeo, eu editei e coloquei, e muita gente começou a falar, ah, você te ama, foi muito bonito, esse te ama o meu coração, e algumas pessoas criticaram, e eu acho que é uma coisa que, você tem que, que é importante para quem vai se posicionar na internet, você tem que saber que você não vai conseguir realmente agradar todo mundo. É, não é impossível, né? Se você tentar agradar todo mundo, você vai ser um três estrelas, vai ser, ah, é meia boca, tá, não cheira nem fede, tá ali, se você for ver, por exemplo, entrar lá na Amazon, vai ver os, os reviews ali, dos vídeos da, dos, dos livros do Harry Potter, você vai ver que tem muita coisa, cinco estrelas, tem uma estrela, mas não tem nada, três estrelas, então é meio que nessa pegada, e eu falei, pô, tem uma coisa legal, interessante, eu vou explorar mais, e eu comecei a falar isso dos vídeos, de início, dava muito hate, dava tipo assim, sei lá, talvez 60% achando bom, bonito, legal, e os 40% não, como é que vai falar eu te amo, pro... Nem conhece a pessoa. pô, falou pra um homem, falou pra uma mulher, mas ela é casada, porra, que clima que é isso, o que que tua namorada vai pensar, daí até nessa época eu postava o vídeo, e eu já, tipo, abri o TikTok, a plataforma que for, e ficava uma meia hora, tipo... Só pra entender ali. Não, e respondendo os comentários, daí a pessoa, ah, como é que fala eu te amo, daí eu falo, ó, 2022, daí brincava que o Toguro tinha um, um memezinho que ele falava, ô, ano de, de, de Copa do Mundo, em pleno 2023. pô, fazendo isso, né, não sabe quem é o amor ao próximo, e, daí, o ponto assim que foi mais importante, que realmente daí, meio que, vamos dizer, consagrou esse nome, e realmente eu, trouxe ele até pro meu, não pro meu arroba, mas que eu uso no nome em si, foi que eu peguei, eu fiz um vídeo, que eu chamei um amigo Matheus, e, é meio que uma pegadinha, uma brincadeira, que ele tinha saído perguntando pras pessoas, se eles seguiam o Next Level DJ, que era o meu arroba, só que ele falou meio inglês, Next Level DJ, e ele perguntou 10, 15, 20 pessoas, e meio que ninguém seguia, daí acabou o vídeo, eu falei, olha, pena que ninguém, a gente não encontrou ninguém que me seguia, eu tinha 200 reais pra dar pra essa pessoa, fechou o vídeo, quando eu lancei, um monte de gente falou, ah, eu sigo, eu sigo, mas, pô, por esse nome eu não saberia, eu não ia conseguir entender, se fosse o Moço do Te Amo, eu ia saber de primeira, se fosse o Moço do Te Amo, eu ia saber de primeira, eu peguei, mudei, assim, todas as mídias sociais, coloquei o Moço do Te Amo, depois fiz esse vídeo várias vezes, daí falando o Moço do Te Amo, e acabou que realmente, isso ajudou pras pessoas realmente lembrarem, saberem quem eu sou, principalmente que tem esse momento sempre no final, e às vezes ele não sabe o nome do criador de conteúdo, a gente vê tanta coisa. É, o seu nome também não é tão comum, né? Exato, mas daí isso realmente marcou, e mudou também essa questão meio dos haters, porque, daí o que que ficou? Eu acho que a pessoa lá olha, fala, pô, esse Te Amo, eu não sei, eu gostei, legal, a pessoa continua, isso aí é horrível, isso aí eu não quero, daí ele olha o canal Moço do Te Amo, fala, então isso aqui não é pra mim, então beleza, não é pra ele, tchau, então acho que foi muito bom, assim, realmente polarizou uma estrela, cinco estrelas. É, o Next Level era bem difícil de lembrar, até no começo falava, o cara das embaixadinhas lá, o cara das pegadinhas, que faz a galera fazer embaixadinha, fazer flexão e tal. É, no começo desse universo de games, na Twitch, tinha tudo a ver, porque a galera só usa inglês e tal, mas quando trouxe, vamos dizer assim, pro Brasilzão, que a gente tem aí, ninguém sabe realmente ler, e é difícil de lembrar também, né? Você pensa em mudar esse arroba, ou não? Porque agora, depois de tantos seguidores, não deve ser tão simples, né? Eu conseguiria pegar e fazer o Next Level DJ sem o 1, que eu uso no Instagram, mas eu tenho, hoje eu apartei, Dividi os conteúdos, eu faço mais essas pegadinhas, essas brincadeiras, e tem esses vídeos de fazer o bem, eu tenho dois canais separados. Sim, que é o Solidade, né? É, o de Ajuda, que eu chamo, e o outro, que é o de Experimentos. Então, no TikTok, eu tô com 5.4, e tem 1.5 no outro. No Facebook, tem 1.5 e 1.3 no outro. YouTube também, acho que 2.5 e 300 mil no outro. Mas, do outro, eu tô usando alguns, o Moço do Te Amo mesmo. O Moço do Te Amo é matador, cara. É, mas eu não sei, acho que agora não dá mais pra mudar, e vai ficar assim pra sempre. Animal, como que você decide quais atividades do dia que você vai fazer? Pô, embaixadinha, é flexão, é roleta, como que é isso? Primeiro, como que surgiram, né, essas atividades, e como que você decide qual que vai ser a atividade do dia que você vai fazer as suas diárias externas? Legal, eu vejo assim, tem, isso aqui é meio que um segredo, hein, galera, não conta pra ninguém, isso aqui é a minha metodologia. Eu meio que desenvolvi essa metodologia, e eu acredito que tem 3 formas de você criar conteúdo. Eu chamo de M1, M2 e M3. O M1, basicamente, é você pegar as coisas que você já tem, e você fazer de volta. Então, é uma coisa que já funcionou, ah, fez embaixadinha, vamos fazer mais embaixadinha. Repetir a fórmula. É, vai repetindo a fórmula. O M2, é você olhar pra fora, você pesquisar o que tá acontecendo, o que que tá funcionando, e trazer pra tua realidade. Quando eu faço isso, no geral, eu gosto até de mesclar duas ideias, três ideias, dar uma pitada meio que minha, que vira uma coisa nova, né, como se fosse você vai roubar que nem um artista, você não vai pegar... Você rouba até a página 3, e a partir dali, você já... Exatamente. Vou colocar meus detalhes aqui. E o M3, é basicamente você entender os gatilhos, entender o que que são as coisas que realmente funcionam, não naquele vídeo, mas naquele formato, e pra você criar um novo formato. Esse, eu vejo que é mais difícil de aplicar, porque você precisa realmente ser muito criativo, e fazer uma coisa completamente nova. Mas eu vou mesclando entre essas três formas pra decidir o que eu vou publicar. Então, de uma certa maneira, eu faço a cada 15 dias, às vezes 30 dias, eu abro todas as plataformas, assim como que eu trabalho principais, que é Instagram, o TikTok, o Facebook, o Quai e o YouTube, e eu vejo o que que tá funcionando em cada uma das plataformas. Vejo o que que tá dando mais view, o que que tá legal, olho primeiro... Uma visão analítica de dados mesmo. De dados. E daí eu vou, meio que deculpo o que que tá acontecendo em cada um deles. Às vezes eu falo assim, cara, o YouTube, por exemplo, ele tá muito bem dos vídeos que é... Desenha uma coisa em três segundos que eu compro pra você. Então, até não consegui fazer aqui em São Paulo, mas sexta-feira eu vou fazer três desses. Então, eu olho o que tá funcionando e basicamente replico. Só que o que que eu faço também, o que que é importante? Se você só pegar o conteúdo que você tem e só ficar meio replicando, ele vai funcionando, ele vai funcionando, ele vai funcionando, mas chega uma hora que ele para de funcionar. O gráfico sobe e até ele vai começar a descer naturalmente. É, o platô começa a descer. Normal, as pessoas cansam, outras pessoas começam a fazer. Chega uma hora que realmente chega no limite. E se você pegar, e eu já cometi esse erro em alguns momentos, se você ficar naqueles que tá bombando, só seguindo, 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 quando começar a baixar um pouco o view, você vai começar a experimentar e quando você tem a tendência de experimentar, alguma coisa vai dar certo, muitas outras não vão dar e o número acaba caindo mais. Então, eu faço basicamente 30, 20, 30% de vídeos completamente novos que eu nunca fiz, às vezes misturando elementos ali, tipo M2, pra realmente entender o que tá acontecendo. E eu faço sempre assim, meio que no sábado, no domingo, eu já fecho a programação inteira da semana, então eu já fecho com um cinegrafista. Duas diárias na semana? Duas, às vezes três, dependendo. já defino ali o que vai ser gravado, em qual momento, qual horário, um pouco trabalhando os títulos e tudo mais. Então, é um trabalho de bastidor realmente bem grande. Talvez, eu gasto três vezes o tempo de preparação pra realmente ir lá gravar e saber o que gravar, o que realmente funcionar. E o problemático, assim, disso é porque você tá sempre correndo atrás de visualização. e a visualização, ele tem um lado que você não pode garantir. Não tem como. Você e uma coisa muito louca. E tem os fenômenos, né? Você fala, meu, isso aqui funcionou o que eu imaginava que não ia funcionar. E às vezes o que você aposta mais, você fala, meu, tira na água. E o que acontece, assim, que às vezes, não vou dizer que decepciona, mas eu sinto que é parte do processo, assim, você vai lá, porra, essa ideia parece muito boa, você vai lutar com alguns amigos, conversa, muitas vezes investe até mais do que você investiria num vídeo normal ali que você fez e vai lá e o vídeo flopa. Mas uma coisa que eu aprendi e hoje, até hoje eu fiz, assim, a gente tem feito muito, que é uma espécie de, não é uma coisa religiosa, mas a gente faz como se fosse meio uma oração antes de produzir o vídeo, assim. Então, né, reúno toda a equipe e falo, olha, hoje a gente tá aqui pra ajudar as pessoas ou pra incentivar a fazer exercício, a gente quer levar uma vibe boa, se divertir, divertir as pessoas, dividir quem for assistir depois, vamos, claro, dar o nosso melhor, fazer a coisa acontecer, mas também não vamos se fixar tanto em questão das visualizações, porque também a gente não controla. Você vira refém, né, de audiência, né? Não tem como, né? De uma forma negativa, né? Sim, e hoje eu tento amar muito mais o processo do que realmente o resultado. Pode crer. O resultado, ele é importante, né? Porque é o que realmente mantém, é o que traz mais empresas pra fazer publicidade e tudo mais, mas, realmente, assim, se você não amar o processo e se você só focar no resultado, vai chegar um tempo que você, nossa, vai estar, sei lá, odiando fazer aquilo e as pessoas meio que no subconsciente vão entender que você não está gostando. Perde a essência, né? Perde a essência, exatamente. Tem diárias que você sai e não funciona, assim, você fala, putz, voltei com pouquíssimo material? Já aconteceu. Quando eu fazia mais, eu saía, assim, às vezes sozinho também, sem cinegrafista pra fazer esses vídeos de fazer o bem e eu uso uma camerazinha que ela é uma câmera até toquei com o colar aqui, que é uma câmera miniatura e às vezes eu saía meio que de carro, eu tentava fugir um pouco do centro da cidade ali de Curitiba que tem outros criadores que também fazem que às vezes também faz com a mesma pessoa, fica uma coisa meio batida e às vezes eu rodava de carro até encontrar alguém ou encontrava e ia conversar e a pessoa, sabe, não conversava, não abria, não falava direito, não tinha os gatilhos às vezes ali que eu queria sair sem pagar pra poder voltar e dar o dinheiro. Então acontecia. Hoje em dia, reduziu bastante porque a gente já sabe meio que os pontos, né, que tem um fluxo bom, que tem o perfil de pessoas que a gente tá procurando. Acontece às vezes que você vai fazer uma campanha publicitária, principalmente esses, que você precisa da pessoa que usa aquele aplicativo ou a pessoa que seja de uma mãe com x, y, z. Então esses são, eles demoram mais pra ser feitos, mas acaba saindo assim, mesmo no sofrimento. Mas tem uma produção que te ajuda a pré-selecionar ali, a identificar, peraí, esse aqui tem a ver, tem aqui, tem a ver, vai lá que já tá meio pré-selecionado ou você chega no, sem, na abordagem sem a pessoa saber mesmo em todas as vezes? Ah, eu, no geral assim, a gente, quando é um trabalho publicitário, a gente vai bem no briefing fechado, eu levo um amigo que tá trabalhando comigo, o Celso, pra fazer a parte mais que tem que pegar, né, direitinho, autorização e tudo mais, mas é uma coisa que eu faço mais com o cinegrafista, a gente olhando, ah, não, não, o perfil é, tem que ser uma menina dos vinte e poucos anos ou um senhor, ou por exemplo, às vezes vai fazer um vídeo de embaixadinha, a gente quer fazer uma mescla, ah, pega uma mulher, pega um cara mais novo, pega um rapaz, então é uma coisa muito, muito no olho, assim, realmente. Não tem uma metodologia que você vai seguir ali já pra evitar tempo perdido, né? Ah, eu acho que no geral, assim, é, eu vejo, se eu tô lá com o microfone, tô indo em direção da pessoa e a pessoa já tá desviando, a gente fala que é o som zolés, a gente usa muito isso, assim, né, como uma coisa meio engraçada, às vezes divertida, que às vezes fala, ó, quer ganhar duzentos reais, a pessoa passa assim, então, é, daí você sabe, pô, não adianta, não adianta você forçar ali, querer meio que falar. É, vai sair correndo atrás, né? Mas às vezes eu vejo, por exemplo, pô, uma mãe andando com a filha e as duas meio sorridentes, as duas meio que falando, com uma vibe boa, daí você fala, pô, isso aqui eu acho que vai ser uma coisa legal, mas acho que no geral quando a pessoa, você conecta com ela e você, é, realmente dá uma abertura e ela também dá essa abertura, a gente tem uma conexão ali que é quase uma amizade instantânea, a coisa realmente funciona e dá aquela química que é importante. Como que você, é, separa o valor, porque muita gente deve ficar se perguntando, né? Mano, esse cara deve ter muita grana, né? Porque ele sai distribuindo dinheiro pra todo mundo. Então, sei lá, o Silvio Santos, né? Então, como que é isso? Pô, hoje eu vou investir, porque não é investimento, né? No final das contas que você faz. Eu vou sair com mil reais pra distribuir, vou sair com cinco mil. Como que é essa dinâmica com o dinheiro? Então, essa é uma dinâmica complicada também, uma matemática que eu tento sempre fechar e no geral dá bem certo. O que que eu faço, né? O que que é importante? Acho que até salientar. Porque muitas vezes falam, ah, meu Deus, o cara deve ser milionário ou sei lá, acho que é uma coisa de cassino, uma coisa assim. Pô, eu não faço cassino, não faço rifa, nada parecido. Não é da bet, bet.com qualquer coisa. E, cara, o que procuram, uma gente fala, cara, todo dia, umas duas, três. E até às vezes ele fala uns valores, umas coisas exorbitantes, absurdo. Mas, cara, eu acho que o brasileiro já tá tão endividado, já tem tanto problema. E o brasileiro não sabe lidar, né? A gente nunca teve cassino aqui, não é uma coisa que a pessoa já teve problema e já tá bem. Então, eu acho que é um problema a mais, assim. Realmente, eu fujo disso. E a mecânica que eu faço sempre é o seguinte, eu trabalho com quatro plataformas que monetizam, tem a parte das publis, que também entra meio que nesse caldo. Mas eu, basicamente, eu analiso tudo que fechou, né? O valor que fechou do mês anterior pra eu gastar no próximo mês. Você reinveste o dinheiro que é gerado nas próprias plataformas. Exatamente. No geral, assim, as publis, eu sinto que é quase o meu salário ali onde eu tiro o meu sustento. Mas, realmente, dos views, é quase 100% eu recoloco nos vídeos. Porque eu sinto que é uma coisa que também esses vídeos, no geral, eles vão perdurar por muitos anos. Eu tenho os brutos que eu posso usar muito tempo. Então, é um material que, claro, você investe, é uma boa grana, mas é um investimento quase infinito, né? Porque, tipo assim, é um investimento que você faz, mas ele vai render de uma maneira bem infinita. E daí, tem meio que como se fosse uma mecânica que eu vou vendo de vídeo pra vídeo, assim. E os valores foram meio que subindo. Então, antes eu fazia vídeo só de 100 reais, daí eu comecei a subir pra 200, 500. Eu fiz um hoje, foi mil reais, fiz um outro de 1.800, outro de 1.200. A tendência é o valor maior mais audiência, ou não necessariamente? Pior que não. Não? Isso é bem louco. Isso é bem louco também. Porque até o Mr. Beast, pra quem não conhece, você comentou aqui agora há pouco, ele é o youtuber número um do mundo, e ele faz, eu também me inspiro muito nele, conheci depois do trabalho dele, e ele faz umas coisas bem malucas lá. Lamborghini. É, dá um jatinho, dá uma ilha, fala, ó, se largar teu emprego, eu te dou 100 mil dólares. É bizarro. Só que ele mesmo falou, que ele percebeu, que tem duas coisas. Primeiro, a gente tem essa impressão, ah, vou dar cada vez mais, e vai trazer cada vez mais gente. Mas, chega num ponto, que as pessoas daí acham que é meio falso. Quando ele dava um milhão, não sei o que, um monte de gente, caiu de pau, um monte de hater falando, ah, que é fake, que não sei o que, como é que o cara pode fazer isso? E tem também, essa coisa do, sei lá, como se fosse o valor do dinheiro, né? O pessoal, meu Deus, o cara tá ganhando uma coisa que eu nunca vou ganhar na vida, e, sei, tem um limiar que é bom, mas um ponto que eu acho que começa a realmente a ficar... Ostentação. Principalmente no Brasil, que não é nada bem visto, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, numa publi, que daí era um perfil lá, de um outlet, e a gente decidiu lá, então eu vou pegar, eu vou dar mil reais. E daí era menina, tava a menina com a mãe, com o pai e tal, e tava toda meio bem vestida, e todo mundo, ai, você deu... Até hoje lembro, né? Eu fiz um vídeo lá, que eu acabei, que era uma dinâmica diferente, eu dei cem reais pra um rapaz, falou, mas como você deu cem reais pra ele? Pô, você deu mil reais pra Patricinha. Aí começa a comparação, né? Exatamente. Pra quem não precisa, você tá dando mil reais, pra quem precisa mesmo, você deu cem. Mas eu entendo também, e eu acho que isso também é um lado muito importante, meio que da internet, assim, porque é uma via de duas mãos. Imagina se eu fosse publicar um livro, pô, eu ia pegar aqui, eu ia escrever o livro, eu ia ter que bater na porta de dez editoras, pra alguma querer, se desse certo, ia lançar o livro, daí daqui a um ano, dois anos, ia começar uns reviews, e não sei o que, ia ter um feedback. Se você tiver um blog, se você fizer um post no Instagram, na hora você já sabe realmente o feedback. Então, o que eu adoro, assim, é realmente escutar os meus seguidores, e tanto que mudei, Moço do Te Amo, porque eles pediram, mas realmente de entender, e ter essa empatia, ter, pô, por que a pessoa realmente pensou nisso, né? O que que realmente aconteceu? Teve, por exemplo, desse vídeo lá, que eu dei cem reais pro rapaz, ele pegou, e era uma dinâmica que eu ia pagar, o que ele trabalha, todo o valor que ele ganha num dia. Ele falou, eu ganhei cinquenta reais, deu a roleta ali que eu girei, deu dois x isso, eu vou te dar cem reais, e eu dei cem reais. Só que na hora que eu dei cem reais, ele pegou, e falou, ah, mas eu, é que eu preciso de mais, eu tenho filho, eu tenho não sei o que, só que, na minha cabeça eu fiquei, ah, mas foi a dinâmica, fechou a dinâmica, tamo junto. A regra é essa. A regra é essa. Daí eu lancei, e as pessoas falaram, poxa, mas, não, na hora que eu ditei o vídeo, que hoje eu tenho uma agência que edita pra mim, que chegou a edição, até assistir com a minha namorada, e a gente olhou assim, e falou, olha, esse vídeo vai dar algum tipo de discussão, porque, né, ele falou, teve a súbrica dele, e eu falei, olha, eu não tenho motivo pra cortar, vamos deixar como tá, e vamos trabalhar em cima disso. Daí eu lancei esse vídeo, e começou muita gente a comparar com a menina, e falar, e daí eu falei, olha, o que aconteceu? Quando eu tava, quando eu gravei, eu não tive essa percepção. Eu tava ali, como se fosse, né, batendo ali, não falei o roteiro, falei alguma coisa, né, fazendo a sequência ali das regras que a gente tinha feito, e eu ouvi ele, mas eu, tipo assim, né, veio assim, a informação, mas eu realmente, eu não, não processei ela, e não fiz nada diferente. E falei, olha, e eu resolvi lançar o vídeo, porque eu acreditei que vocês iam também perceber isso. E daí eu peguei, usei esse ponto, assim, eu fiz um stories, fiz dois stories, assim, nos quarenta e poucos segundos, falando, olha, sou humano também, fui lá, não percebi, já tinha, quando eu editei, eu percebi isso, e eu achei que se eu jogasse isso na internet, vocês também, não se comoviam, eu queria ajudar. A gente fez uma vaquinha, não foi um valor estratosférico, mas deu uns três mil reais. E foi legal, porque eu peguei os stories, baixei os stories, legendei, joguei no TikTok, e esse vídeo tava, assim, original tava uns cento e poucos mil, e daí esse vídeo de eu falando das críticas e fazendo essa minha autoanálise, ele começou a pegar um monte de view, levantou o outro, os dois deu um milhão e meio, assim. Fez a galera ir lá assistir, né? É, e teve um outro caso também, que eu, até que aconteceu essa questão meio de verba, assim, que é de receita. O TikTok, ele, o Facebook às vezes passa, mas o TikTok, no geral, assim, mês a mês, é o que dá a maior receita, assim. É a mais, sempre foi a mais previsível pra mim. E eu lancei um vídeo, que é um vídeo que eu fiz várias vezes, que eu acho que foi o último que eu fiz agora, que é de corte de cabelo. Eu vou subir no valor de 100 até chegar a um valor. Falo só pra homens, porque eu acho que é muito, né, assim, uma coisa muito ruim pra uma mulher, ah, mil reais pra cortar o cabelo, todo mundo ia me xingar. E daí esse vídeo bateu 900 reais. O cara falou, não, eu corto, corto, e daí eu falei pra ele, assim, olha, eu tô com uma roleta aqui, tem 50% de chance pra você dobrar o valor ou sair sem nada. Você quer girar? Ele falou, quero. Ele tava, eu, era um senhor, assim, uns 40 anos, tava a mãe dele, uns 60 e poucos. Ele, não, eu vou girar. Eu falei, não, não gire, cara, não faça isso. Chamei a mãe dele, falei, convença ele a não girar. Ele falou, não, ele falou, o dinheiro eu já não tenho, vamos girar. Girou a roleta, deu, daí dobrou. Daí eu, ah, que legal, fiquei super feliz. Daí eu falei, cara, esse vídeo vai arrebentar, vai dar um monte de views, e o vídeo deu uns 10 milhões de views. Eu tava esperando pelo menos uns 700, 800 dólares. Só que o TikTok, de uma hora pra outra, tem o RPM, que é a taxa que eles pagam por mil visualizações. A minha, no geral, já é meio baixa, é 0.07 centavos de dólar. Mas ela foi pra um centavo. Nossa. Então esse vídeo que eu tava esperando, tipo, ter um ROI, né, ter um retorno bom ali, pelo menos uns mil reais, tipo, deu cento e poucos dólares, assim. Só que daí, a partir desse vídeo, o meu RPM foi lá pra baixo. E todos os vídeos. Daí, batendo um milhão, batendo dois milhões, dava 20 doses, 10 doses, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eles mudaram a regra do nada? Não, daí eu comecei a falar com outros criadores, e às vezes o cara não tinha tantos views, Ah, não, meu, não mexeu tanto. Daí começou mais gente realmente a criticar, mas virou o mês, voltou o RPM. Ah, que bom. E voltou pra 0.13, agora já tá caindo 0.12, mas meio que normalizou. Só que esse tipo de idas e vindas, que realmente, tá aquela estressada. Você fala, não, mas tá tudo ganho, tá tudo certo, eba. Você tem que ter um caixa já, né, pensando nesses momentos, né? Tem, tem. Mas, é, eu acho que o ideal também, e é o que eu tô trabalhando agora, pra você ter, dentro, né, da criação de conteúdo, do meu trabalho, mas tem outras fontes de renda. Então, hoje tem os views, tem a parte das publis, que até, tô muito feliz, a gente fez muitas publis boas. É, fez agora PagBank, fez Stone, é, fiz Duolingo, fiz Filmes Bom Moro das Assassinas, fiz Nosso Lar, é, vai entrar e foi de benefícios. Combina com várias marcas populares, né? Sim. Esse tipo de conteúdo. Sim, então, cara, quando chega isso, dá realmente um empuxo, e, eu fiquei feliz, por exemplo, essa campanha pro Nosso Lar, é da Star Plus, que é um braço da Disney, então, pô, chegou uma campanha pra Disney, daí o próprio editor, cara, você tá editando um vídeo da Disney, sendo grafista, todo mundo feliz, e essa campanha do Nosso Lar, deu mais de 20 milhões de visualizações dos vídeos. Então, até, tá fixado, acho que no meu Instagram, no TikTok, porque foi um vídeo, foi muito bom, emocionou, e eu acho que, quando você consegue fazer, uma peça publicitária, mas ele é um entretenimento, ele é bom pro público, ele é bom pra marca, você fala, meu Deus, encontrou. E agora, eu lancei também um podcast, eu ainda não é, a galera não tá sabendo, mas eu vou lançar um produto, um infoproduto, que eu já trabalhei muito com lançamentos, trabalhei muito na área educacional, sou faixa preta em lançamentos. Do Érico Rocha, né? Sim, sou faixa preta 180 do Érico Rocha, e tô, basicamente, começando agora, a fazer umas aulas, que eu quero criar uma comunidade, mas eu quero fazer, quando tiver otimizado, fazer um modelo que é do Duolingo, que, basicamente, é um ensino gratuito, você vai lá, tem tudo que você quer, e, se você não quiser assistir os anúncios, você paga um valor, que é um valor bem reduzido, então, que é a lógica do Spotify, é, exatamente, até do YouTube também, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que tem que, realmente, diversificar, tem que cuidar sempre, pra, realmente, não perder o foco, eu, assim, eu já fiz de tudo, assim, tinha uma época que eu era, eu era DJ, eu tinha escola de DJs, eu fazia festa, eu produzia música, eu tinha selo fonográfico, e, comecei a trabalhar com varejo, com comércio, lancei um site de compras coletivas, só que, daí, cara, quando você faz mil coisas, você não faz nada bem feito, então, fica desfocado. Hoje, eu falo muito não, faço reunião, escuto as ideias, falo muito, muito não, mas estou realmente fazendo de uma maneira que organiza a minha agenda, e que consiga também trazer valor, né, pra quem realmente está assistindo, que eu acho que é o passo mais importante. Qual foi a maior premiação que você já deu nesses anos aí, fazendo? Cara, foi esse vídeo de 1800. 1800. 1800. E a pessoa? Você ficou feliz? A reação dele lá... Não, cara, esse vídeo, a gente fez na Rua 15, como se fosse quase uma Avenida Paulista, mas não passa carro, assim, em Curitiba. E, como eu fui, tipo, falando com um monte de gente, daí parou esse cara, chegou uma hora, eu juro, tinha umas, talvez, 100 pessoas assistindo, 150 pessoas assistindo, daí meio que girou a roleta, assim, cara, eu não sei se eu ou ele estava mais feliz, por quê? Se, se ele não levasse nada... Você ia ter um vídeo. Não, mas, cara, é ruim esse tipo de coisa. porque ia ser um balde de água fria, né? Exatamente, das pessoas iam, pô, mas o que aconteceu? Tanto que muitas vezes eu faço uma dinâmica, que a gente fez hoje, né, que o rapaz podia ganhar 50 reais, ou ele ia fazer, fazer doar 200 reais, para uma ação que é Mulheres Transforma, um instituto que tem lá em Porto Alegre. E as pessoas decidiram, um doar, daí quando a pessoa faz isso, ela fala, olha, pô, que legal que você fez, que você quis ajudar a instituição, você também vai ganhar os 200. Então, aquela reação ganha-ganha. Todo mundo ganha. Teve um vídeo, por exemplo, que eu fiz, que eu já fiz várias vezes, que eu chegava, ah, você quer 50 reais em dinheiro, dobra e passa para o próximo. E rolava muito esses vídeos. E daí eu peguei, e às vezes chegava dos 200, 400 e tal, e daí eu fui fazer, e estava com 25 reais, daí parei, e daí a senhora, não, eu quero os 25. Daí eu, tá bom, beleza, eu levo os 25. Começa de novo. Daí foi o segundo, a mulher leva os 25. Daí eu já não tinha troco. Daí o meu cinegrafista falou, não, cara, pega alguém que não vai querer ficar com os 25, que vai dar certo. Daí veio duas meninas assim, não, eu quero os 25. Que merda. Daí eu, porra, eu tenho que fazer um pix aqui. Então, eu não sei, tem aqueles momentos realmente que você, isso de você gravar na rua, de você interagir com pessoas que você não conhece, você tem um roteiro, você sabe algumas coisas que você quer falar, mas você não sabe o que acontece do outro lado. Então, ele é meio imprevisível, e eu acho que daí é coisa divertida, que mesmo você repetindo o molde, vai mudar o personagem, o vídeo muda completamente. E gravar na rua, gravar com desconhecido, quais são as maiores dificuldades? O tempo é uma delas, né? Não sei se vai chover ou não, você já prejudica toda a sua diária, né? Cara, tem os dois lados, né? Tô sempre olhando a previsão do tempo, toda hora, e os extremos do tempo, ele é muito ruim, assim. É muito frio, daí as pessoas estão mais fechadas, você também passa frio ali e tudo mais. Ainda mais lá em Curitiba. Em Curitiba. Mas muito quente também é uma coisa que, não sei, parece que suga a tua energia, é um pouco mais difícil de fazer, assim. Então, no geral, assim, tem aquela coisa, às vezes, se dá pra protelar, se tem uns vídeos em estoque, putz, hoje vai chover muito, vamos amanhã, beleza, manda ver. Mas às vezes não, às vezes eu, sei lá, vou viajar, vai ter alguma coisa, ou tem que bater uma publica, tem que fazer o vídeo, que senão vai parar, e eu publico todo dia, e daí a gente dá um jeito. Daí vai um lugar que esteja mais embaixo de uma marquise, sim, um parque, talvez. Faz às vezes dentro do supermercado, dentro de um shopping, tem essas variações, assim, mais calor, eu acho que eu sofro mais. A gente fez uma, que é no Jardim Botânico, lá em Curitiba, meu Deus, estava uns 40 graus, assim, nossa, a gente suava, assim, eu e o cinegrafista, assim, a gente realmente derretendo, e daí fizemos um vídeo com um rapaz, lá, acho que ele fez umas 30 flexões de braço, falei, meu Deus, vai morrer. Não sei se está pior ele ou eu aqui agora. Mas fora o tempo, a gente falou de, gravar em lugares que não são muito seguros, é uma preocupação, né? Curitiba, acho que não tanto, mas em São Paulo, dependendo do lugar que você vai gravar, não sabe se vai continuar com a sua câmera ou não. É, tem a questão, assim, que eu tento fazer as coisas sem, tipo assim, um estresse, um extremo, assim. Porque se você, por exemplo, ah, a gente está programando fazer sete vídeos hoje, mas, putz, o primeiro meio que, ele demora um pouco mais, a gente demorou para achar a pessoa, ou a gente foi em um lugar, não estava tão bom, daí eu falo, ah, cara, vamos fazer cinco hoje e tal, fica um pouco mais fácil, assim, acho que você tem que ter essa maleabilidade. Eu acho que no geral hoje, é, eu tento também fazer assim, às vezes a pessoa, ela chega e fala, ah, eu te conheço, eu te sigo, e claro, é muito bom ter esse calor, essa conexão, mas eu não acho que é a pessoa mais legal de eu fazer o vídeo, assim, porque perde essa coisa de, tipo, ah, mas de onde? Pô, por que você está dando dinheiro em relação a isso, assim? E cada vez, isso vai ser cada vez mais frequente, né? As pessoas te conhecerem, e perder assim o imprevisto, né? Sim, sim, até quando você hoje, por exemplo, eu fui, a gente estava gravando na Paulista, fazendo da embaixadinha, daí, tipo, veio duas mulheres, assim, e uma estava até de salto, e ela falou, joga, joga, daí eu falei, ah, então tá bom, vou jogar, daí ela pegou e fez uma, meio quase caiu para trás, assim, daí ela falou, ai, eu te amo, daí eu falei, nossa, você me conhece, sabe? Tipo, então é uma pessoa que eu nem esperava que realmente tinha essa conexão e tinha, mas acho que assim, pensando, o tempo é bem complicado, essa questão, o tempo, o clima, o tempo realmente de você estar gravando, eu acho que não pode realmente estressar, tem que deixar o processo acontecer, tem a questão dos próprios equipamentos, assim, então, antigamente eu usava, eu usava uma câmera que chama Insta 360 Go 2, o primeiro modelo que eu usava, só que era uma câmera que ela gravava só sete minutos, ela aquecia muito, chegou uma época que eu tinha quatro dessas câmeras, para a gente sair, tipo, gravar seis, sete vídeos, a gente ia meio que alternando, ah, essa travou, essa já deu, só se ela aqueceu, tem que logar, é, hoje também, uma coisa que não é na hora, mas consome bastante tempo realmente no pós, assim, porque eu tenho que sentar, eu tenho que baixar todos os vídeos, eu uso o iPhone como câmera principal, até a gente está com um setupzinho, que hoje o iPhone 15, ele permite que você grave externamente, só que daí estava gravando só Apple Log, que é uns arquivos gigantes, só que no aplicativo Blackmagic dá para fazer, então, isso aí eu até estou para organizar direitinho a cage que a gente usa para poder fazer, porque às vezes também é duas, três horas só para baixar tudo, para organizar, para passar para o editor. E o áudio você grava separado, para depois sincronizar? Não, eu uso um microfone que é o Rode Wireless, agora eu estou usando o Pro, e daí ele vai direto no telefone. Ah, menos mal. Ele grava já no próprio microfone, para poder facilitar, já facilita bastante, senão trabalho para o editor. Puta cara, isso dá trabalho, porque você fica lá um dia gravando, e três editando, muitas vezes, dependendo. É, eu até, no começo do ano passado, eu editava todos os vídeos, eu editei uns mil e poucos vídeos, e isso também é um passo bem complicado, porque você acaba meio que, como se fosse querendo, e controlando todo o processo, você tem a ideia, você vai gravar, daí você loga, organizar os arquivos, daí você edita, e daí você consegue, vamos dizer assim, você viveu aquilo, consegue extrair os melhores momentos, só que isso acaba ocupando um tempo absurdo do dia, assim. Então, eu chegava com os vídeos, demorava, sei lá, cinco, seis horas para editar, e ficava ok, eu não sou um editor, não trabalho exatamente nisso, então eu comecei a melhorar, antes eu editava no Cantasia, que era um software mais simples, era uma época que não tinha CapCut, que hoje todo mundo usa CapCut, que ele é bem bom, então eu comecei a estudar Premiere, fui meio que a fundo, e daí eu cheguei, sem brincadeira, talvez eu tentei uns dez editores diferentes, eu ia, chamava no Twitter, aparecia um monte de gente, daí, ah, faz aqui um vídeo, fazer um vídeo, fazer um vídeo, daí, putz, não gostei, não foi legal. Não tinha a sua dinâmica ali, pegar a essência, porque é muito de pegar a essência, né, pegar o momento ali, a reação. Sim, hoje eu tenho uma agência que é a Recut, o Danilo, o Wesley, amo vocês, e daí, cara, a gente conseguiu chegar numa linguagem, eu trabalho com três editores diferentes, um que faz só YouTube horizontal, um que faz vertical de experimentos, um do Fazendo Bem, e eles já entenderam muito bem a linguagem, e, cara, hoje em dia, assim, passa assim, talvez, às vezes, cinco, seis vídeos, que eu só mando aprovado, assim, sabe, aprovado, aprovado, tipo, a gente já tá realmente conectado, e isso funciona. Virou uma linha de produção mesmo, porque, assim, quando você tira tudo das suas costas, fica muito mais fácil você pensar em novos conteúdos, né, senão você fica muito no processo, né, de, puta, finalizar, e até gera uma preguiça de novos conteúdos, assim, né, você fala, puta, eu tenho que recomeçar tudo. Gera todo um elefante ali. Vou começar um novo processo, que eu não sei se vai dar resultado. Mas, mas um ponto, que eu acho que é importante, assim, em relação a isso, por quê? Acho que no geral, né, talvez tem muita gente que também tá começando, criação de conteúdo, já trabalha um tempo, e você meio que controla todo o processo. E, claro, tem esse peso de você ir lá e fazer a coisa acontecer, só que tem, é gostoso, essa parte criativa, né, às vezes, sei lá, brincar de fazer uma thumb, ou editar o vídeo, né, ter realmente todo esse controle. E quando você contrata um thumbmaker, contrata um editor de vídeo, alguém pra logar, eu gostaria muito, mas não tem ainda, você vai tirando essas partes que são criativas, que são, claro, é bom que você consegue fazer outras coisas, mas que são meio gostosas, e você começa a virar um gerente, porque você tem que controlar as pessoas, daí você... Vai cuidar da planilha, que aí é um saco, né? Então, eu acho que eu consegui equilibrar e, claro, no começo, por exemplo, a gente tinha uma menina que editava, daí ela saiu, daí entrou o Wesley, ele pegou super bem, assim, mas daí os vídeos de Fazendo Bem, ela fazia as duas linhas, os vídeos de Fazendo Bem, a gente foi uns dois, três editores, e daí eu tenho assim, eu tenho um manual, que são umas dez páginas, detalhando, explicando, dizendo como é que faz, faça isso, usa essa música, não sei o quê. Claro, não quero que ele faça um Ctrl-C, Ctrl-V. É, um manual de dez páginas, é muito simples. O Wesley trouxe ali, faz os experimentos, o Gabriel também, também trouxe do Fazendo Bem, trouxe ali a linguagem deles, a impressão digital deles, mas daí facilitou, eu acho que tem uma linha que você tá fazendo, tá gostoso, daí chega uma hora, eu falo, meu Deus, não consigo fazer mais, porque chegou num ponto que eu preciso chamar alguém, daí se chamou alguém e falou, putz, piorou tudo, nossa, tá ruim os vídeos, não tá legal, não é minha linguagem, tá estressando o processo, mil reviews e tal, tinha vídeo que eu passava, talvez, mandando mais review, duvido que você fosse editar, mas aí chega num ponto que hoje eu já tô um pouco mais tranquilo, assim, que eu sei que as coisas tão girando, e eu acho que daí essa coisa de você volta a mal processo e a coisa funciona melhor. agora lidar com desconhecidos na rua, você falou pra mim, eu já vi você falando em outras entrevistas, que você é tímido, né, como que foi isso pra você, é, chega um, chegou a ter pessoas que te incomodaram, de ser inconveniente e tal, como que é isso? É, eu acho que esse negócio da timidez também é legal falar, assim, porque eu acho que muita gente fala, meu Deus, mas como é que eu vou pra frente das câmeras, até você também comentou aqui. Sim, pra mim é uma dificuldade até hoje. Imagino, não tem dificuldade nenhuma, porque, assim, eu quando eu era mais novo, era mais, sei, aquela coisa das 10 vão meio que borbulhando na cabeça e tal, você vai meio que pensando, mas eu não era a pessoa que falava mais e tal, de se conectar com as pessoas, e até eu tinha o apelido de mudinho na minha juventude, e daí eu peguei, acabei entrando no universo de DJs, e comecei a tocar e tal, comecei a fazer festa, tive relativamente sucesso, na época, assim, e daí eu peguei, e surgiu essa ideia de fazer uma escola de DJs, daí eu me uni com outros três DJs, e a gente, ah, vamos fazer a escola, beleza, e daí a gente chamou outros DJs da cidade, produtores musicais, pô, vamos começar a discutir a apostila, e daí a gente fazia reuniões, era a época que eu, como diretor geral da escola, ele tinha que me expor, e começava a falar, e discutir, só que, pô, já tava tocando há um tempo, né, sabia como tocar, entendia dos equipamentos, da linguagem, das técnicas, fiz toda a construção da apostila ali, junto com os professores, então na hora, pô, vamos dar aula, vamos distribuir, putz, tinha lá um monte de aula pra dar, e não foi uma coisa, meu Deus, vou chegar, como é que eu vou falar agora, será que vai dar um branco, foi uma coisa meio que natural, eu fui realmente me soltando, daí comecei a dar palestra, daí comecei meu canal no YouTube, já em 2008, comecei tanto blog, canal no YouTube, comecei meio que a me soltar cada vez mais, e foi cada vez mais fácil, o que hoje assim, pra mim meio que é importante, e de repente a pessoa pode falar também, meu Deus, pra ele é fácil, ele chega lá, ainda acontece hoje, às vezes a pessoa vê aquela toda energia, que eu coloco no vídeo, quando ela me conhece, fala, mas ele é meio quieto, ele não tá, porque basicamente eu tento entrar naquela vibração, naquela vibe do vídeo, tanto que eu não gosto de misturar, e raramente eu misturo, vídeo de fazendo bem, com vídeo de experimento social, que é esses mais de brincadeira, porque brincadeira você tá rindo, você tá numa diversão, você tá numa vibe, e o fazendo bem é isso, de escutar a pessoa, aquela coisa olho no olho, muitas vezes a pessoa pode se emocionar, e se você, sei lá, soltar uma risada, você sabe fazer alguma coisa, você não tem empatia, não tem aquela conexão, então eu tento apartar muito bem, e às vezes acontece, por exemplo, eu no carnaval fui viajar, tinha gravado uns vídeos, a gente ficou quase 15 dias sem gravar, no primeiro dia foi aquela coisa, e o seringrafista fala, essa pessoa, essa pessoa vai, eu calma, tá, beleza, tô recomeçando, faz um, dá uma alongada, tal, dá uns gritos, tal, e daí vai embora. Porque é diferente você falar pra câmera, né, o lance do influenciador, com você ter que falar pra câmera, e ter que abordar pessoas, que você não faz ideia, como que é o perfil dessa pessoa, se ela vai te dar atenção ou não, e pra muita gente, você receber um não ali, tipo, não, não, não quero falar agora, é ruim, né, as pessoas passam, tipo, quero nem saber, falar com você, tô atrasado, sei lá, você vai tomando nãos ali, que pra quem é tímido, pra quem é mais travado, dá uma prejudicada, isso pra você foi de boa. É que na verdade, a gente vê, a gente usa isso como conteúdo, né, a gente fala que são os olés, então por exemplo, um vídeo, até, a gente fez aqui embaixadinha, polichinelo, e flexão de braço, em todos esses vídeos, teve algum tipo de olé, de chegar, não, pô, 10 reais pra fazer pra embaixadinha, tal, rodar a bola, e a pessoa não chutar, e daí, tipo, a gente usa isso, realmente como conteúdo, o que eu faço também, meio pra quebrar, e raramente não entra no vídeo, eu falo, opa, tudo certo, tipo, se fosse assim, a minha maneira de abrir, pra você meio não gaguejar, o que que eu vou falar, já chego, mas, às vezes, o que é difícil também, de conseguir, eu acho que, a pessoa, no geral, é, quando a pessoa dá essa abertura, dela olha no teu olho, ela meio que se conecta, e, a coisa meio que ela, ela flui assim, ela vai meio que embora, eu fiz muitos vídeos, eu, atualmente não tô fazendo, porque aquele ciclo que foi, bombou, foi muito bom, mas baixou, e são vídeos caros, são vídeos de quiz, e o vídeo de quiz, é, foi o vídeo, talvez, que eu falei com mais gente, assim, que eu, foi meio que como se fosse uma escola, assim, realmente de quebrar isso, hoje, pra fazer os vídeos, eu acho que eu não tenho, assim, uma barreira, assim, uma coisa de ir lá, e, mas é aquela coisa, entrar na vibe, aquece, vai embora, e a coisa vai, vai performando. Perde a vergonha, né, rápido, né, alguém já passou, passou mal, a ponto de se esforçar tanto ali, e falar, meu, porque ganha por flexão, ganha por polichinelo, a pessoa fala, não, eu consigo, eu consigo, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, e morrer no meio do caminho. É, o que acontece, assim, porque essa coisa do, que eu tava falando, M1, M2, M3, então, eu tava com o M1 ali, que eu sinto que, que ela tava muito legal, que é das embaixadinhas, então, a embaixadinha, ela é muito legal, ela é bomba no YouTube, cara, que o YouTube, o nicho de futebol, ele é muito bom, assim, tanto que tem uma menina, começou agora, a Celine, acho que ela é russa, alguma coisa assim, croata, ela tá há uns nove meses, ela já tá com uns quase 20 milhões, ou já passou 20 milhões, tá fazendo um vídeo, sei lá, Bayern de Munique, umas coisas muito absurdas, então assim, a nova de pedreira é um grande exemplo, né? Exatamente, exatamente, daí o que acontece, eu peguei, falei, ah, mas o que a gente pode fazer, vendo essa dinâmica de várias pessoas, um valor por exercício, pensando no M3, o que a gente pode desenvolver? Ah, vamos fazer flexão de braço, legal, vamos fazer flexão de braço, foi um sucesso, vamos fazer polichinelo, foi meio que um sucesso, só que daí, esses vídeos, o embaixadinha nunca tinha rolado isso, mas desses de polichinelo, de flexão de braço, eventualmente alguém fala assim, ah, mas ele humilha as pessoas, ah, tal, porque, né, você tá fazendo a pessoa se esforçar, pra ela ter meio que um resultado, a embaixadinha é um pouco mais de técnica, não é aquela coisa realmente do esforço, até agora, eu peguei alguns vídeos, eu tô fazendo isso, que eu vou, eu chego pra pessoa e falo assim, o que você acha de ganhar dinheiro, pra fazer exercício? E todo mundo, ah, eu adoro, que não sei o que, pra tentar tirar isso, que às vezes é bom ter até um hater, pra poder realmente discutir, até foi legal, o vídeo de hoje, a menina fala assim, é ótimo, né, eu ganho uma grana, mas fico gostosa, qual que foi a pergunta mesmo? Passou mal? tá, passou mal, passou mal, daí o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo, não saiu ainda, eu fiz um, a prancha, a pessoa ganha dois segundos, dois reais pra cada segundo, que ela fica na prancha, então tem aquela prancha, que a galera faz, pra quem não conhece, a pessoa meio que faz, como se fosse, como se fosse a flexão de braço, só que encosta, meio que, os antebraços, só que a gente fez a prancha, meio que esticada, cara, daí, foi a primeira vez que eu fiz, a primeira pessoa que eu bordei, falou, dois reais pra cada segundo, que você fica na prancha, daí o menino virou, como é que, que prancha aqui é? Ah, é assim, eu faço, daí ele tava com a mochila, não, pode tirar a mochila, não sei o que, cara, ele pegou, quantos minutos você acha que ele ficou? Quatro minutos. Ele ficou dez minutos. Ah, que é bravo, hein? Não, o cara também parou a rua, era o Marechal Floriano ali em Curitiba, muita gente, muita gente torcendo, Otávio, Otávio, e o menino ficou, eu falei, cara, toma um pouco, toma cuidado, cara, vai machucar tuas costas, faz de leve, veja se tá bom, que não sei o que, e não tinha um cap, não tinha uma quantidade máxima, só que dois reais por segundo, dez minutos, já deu mil e duzentos, e daí eu falei, cara, chegou nos sete minutos, eu falei, cara, vamos fazer um limite de dez minutos, pra você não se machucar, tal, pra também não dar esse limiar, e foi correndo, 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 até bater os dez minutos, álcool das costas, porque pode realmente se machucar, uma coisa perigosa, teve até um caso, que foi de embaixadinha, e até a gente acabou cortando do vídeo, eu rolei a bola pra um senhor, ele tava meio com o cachorro, ele foi meio que fazer a embaixadinha, quase tropeçou, um senhor de uns setenta anos pra mais, podia ser um estrago, ia ser um estrago, ainda bem que é gravado, porque não tem obrigatoriedade de pôr no ar, é, mas é, eu falei, meu Deus, tem responsabilidade, tem responsabilidade grande, tem que cuidar, o lance de estar cada vez mais conhecido, é igual eu tava pegando, como exemplo, o Toninho Tornado lá, o Calabreza, Calabreza, tá cada vez mais difícil pra ele fazer pegadinha, né, vai chegar num ponto que você vai falar, meu, todo mundo conhecendo, você, não dá pra ter medo desse momento, né, porque a ideia é ser conhecido mesmo, né, é, eu acho que isso, é meio que a consequência, assim, né, eu acho que se a pessoa, ela, focar realmente nisso, e, ah, meu Deus, faz a diferença, eu não sei, eu acho que é uma vida meio vazia, assim, mas hoje, até, tipo, em alguns redutos, em alguns lugares, assim, muita gente realmente me reconhece, interage, assim, eu tava no, na fila pra comprar pipoca lá no supermercado, aí tinha uns meninos na frente, assim, uns cinco, seis, daí eu falei, olha, liberou o caixa lá, eu falei, meu Deus, Tax Live DJ, eu não acredito que você tá aqui, daí outro menino falou, esse cara é uma lenda viva, e não sei o que, um monte de gente ainda me reconheceu, batendo foto e tal, e eu, tipo, trabalhei muitos anos como DJ, eu tinha meu blog, eu já, não sei, eu já trabalhei muito realmente com o público, e sei como é importante, né, pras pessoas, essa interação, esse calor humano, então, muitas vezes, tipo, a pessoa, ah, deixa eu bater uma foto, às vezes tá passando alguém que é o ideal pra fazer o vídeo, não, vamos bater a foto, fala, eu te amo pra todo mundo, eu acho que é importante esse calor humano, tá conhecendo as pessoas, mas não é uma coisa que eu almejo, ah, eu quero ser famoso, eu quero que as pessoas me vejam. em relação, assim, as pessoas reconhecerem, tem, tem um certo problema, principalmente nessa mecânica que eu faço nos vídeos de fazendo o bem, porque esse embaixadinha, os vídeos de experimentos, basicamente você vai rolar bola, é uma brincadeira, não chega a ter um problema, né, é, a pessoa conhece ou não conhece, é legal, a coisa vai realmente funcionar, mas os de fazendo o bem, eu faço uma mecânica muito de, mostrar que essa pessoa merece, que ela tá recebendo ali, aquele dinheiro, então, por exemplo, desculpa, eu faço lá, que eu chego e falo, olha, eu tô sem minha carteira aqui, mas tô indo pegar meu filho, a pessoa tá vendendo uma bala de goma, alguma coisa, meu filho adora bala de goma, ou posso levar pra ele, quando eu pegar ele, eu volto aqui e te pago, e a pessoa pode, ó, leva tuas, até uma pra você, tal, uma pro filho, e eu falo, olha, muito legal o que você fez, você confiou em mim, parabéns, e porque você confiou em mim, quero te dar um abenço, então, esse tipo de vídeo, se a pessoa me reconhece, ela sabe o que ela vai receber, ela vai fazer um teatrinho, ela vai representar, mas, ela não vai se emocionar, ela não vai falar uma coisa, realmente, de coração, e o que eu vejo também, isso é normal, e a gente já sentiu também, esse tipo de coisa, não só brasileiro, mas qualquer pessoa, que você pegar e botar uma câmera, na cara da pessoa, tal, ela meio, ela para, ela meio trava, ela não é a mesma coisa, que você não sabe que está gravando, então, eu gosto muito, quando rola, principalmente, esses vídeos de Fazendo Bem, que é, às vezes, a câmera escondida, o cinegrafista, nas costas da pessoa, eu vou e falo, olha, eu trabalho fazendo isso, interagindo com pessoas na rua, pessoas como você, trabalhadoras, honestas, que confiam no próximo, e você caiu numa espécie, uma pegadinha do bem, eu estava gravando isso, a pessoa, estava gravando, aonde, a câmera está aqui, está lá, esse tipo de reação, eu acho que é interessante, porque mostra que não, ela estava fazendo realmente de coração, ela estava falando das coisas, e já teve vídeo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que, é, ela também, essa dinâmica, que era com uma água, daí eu falei que ia passar para pagar depois, e daí, revelei, dei o dinheiro, daí eu falei para ele, ah, essa coisa de confiança, cara, ele falou assim, o cara deu uma aula, assim, de conexão com o próximo, de olhar para as pessoas, assim, eu tenho certeza absoluta, que se ele soubesse que estava gravando, ele não ia ter realmente essa interação, então, é legal essa parte do anonimato, o que eu penso, e, provavelmente, para o futuro, até, sei lá, às vezes, usar uma máscara, não uma máscara, mas alguma coisa que mude, um boné, alguma coisa que faça, rolou, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, que rolou toda a dinâmica, daí eu dei o dinheiro, tal, o menino se emocionou, daí quando eu, que eu sempre fecho o vídeo, dando um abraço, falando eu te amo, daí quando eu falei eu te amo, ele falou eu te conheço, tipo, sabe, ele reconheceu, eu falei, ah, eu lembrei de você, tal, então, tem esses pontos que daí você não pode fugir, né, daí você tem que fazer, e daí talvez você vai ter que inventar novas dinâmicas para poder fugir disso, assim. Nessas ações sociais, você já movimentou mais de um milhão de reais, né, onde você quer chegar, assim, qual que é o seu grande objetivo com as ações solidárias? Ter um instituto, qual que é a ideia? Então, pessoal, eu acho que eu sou meio megalomaníaco, mas eu acho que a gente tem, tem que ser megalomaníaco, até no universo de startups, ali, quando eu comecei a minha startup, e entrei uma aceleradora, a ACE, que é aqui de São Paulo, a maior aceleradora de startups do Brasil, o que que eles colocaram na minha cabeça? Cara, o mesmo trabalho de você fazer uma empresa, que, sei lá, vai valer cem mil, é a mesma coisa de uma empresa que vai valer um bilhão, então, tem que realmente, né, fazer esse tiro grande, e, né, para colher grandes resultados. Então, hoje eu tenho uma ONG, que é a Realizamos Sonhos, então, muitas pessoas vinham pedir ajuda para mim, só que eu não tinha como ajudar uma pessoa que estava do outro lado do Brasil, então, na Realizamos Sonhos a gente tem um formulário, até, pode procurar Realizamos Sonhos aí em todas as mídias sociais, a pessoa vai lá, é um formulário bem extenso, até se você for preencher, quiser a nossa ajuda, senta no computador, faz com detalhes, seja bem prolixo ali, manda tudo, e, eu tenho um rapaz, o Celso, que até ele era, estava em situação de rua, eu fiz um vídeo com ele, um vídeo que pegou 20 milhões de views, rolou uma vaquinha, ele, estava viciado em drogas, hoje está limpo aí, quase um ano, ele trabalha comigo, daí, selecionando esses sonhos, e a gente vai e coloca isso para girar, o meu objetivo, e a gente já cumpriu aí mais ou menos para umas 60 pessoas, é realizar um milhão de sonhos, então, pô, mas, nossa, você está maluco, como é que você vai fazer isso? Se a gente for fazer um por dia, vai ter que ser meu filho, meu neto, bisneto, e não vai chegar lá, se fizer 100 por dia, também não vai dar, mas se a gente conseguir fazer mil por dia, em três anos dá para fazer, então, até, fazendo um paralelo, né, claro, eu sei que ele é o YouTube número um do mundo, mas eu acho que a gente tem que se espelhar nos grandes, o Mr. Beast faz muitas dessas ações, ele vai lá e paga mil operações de catarata, ele vai lá e dá mil próteses, ele vai lá e leva luz para uma ilha lá que não tinha, internet e tal, então, eu acho que quando, realmente, eu conseguir essa mecânica, principalmente no YouTube, que funcionou muito bem, de ter grandes marcas patrocinando, para fazer essas ações enormes, muita visualização lá, eu acredito que a gente vai chegar nesse passo, de fazer mil por dia, e daí um milhão vai parecer fácil até. Alguém tentou fazer aqui no Brasil, alguma coisa tipo o Mr. Beast com carro, e deu um grande problema lá, que as pessoas começaram a quebrar o carro, e foi bizarro, como foi essa história aí? Eu não sei os detalhes, eu vi alguma coisa. Quer falar, ah, no Brasil esse tipo de coisa não funciona, porque o brasileiro não está preparado para isso. Mas acho que também foi o setup, a maneira que a pessoa estruturou. Ela pegou, acho que eu vi, parou como se fosse numa praça da cidade. Era um baita carro, não sei exatamente qual que era. Eu acho que era um carro legal, e as pessoas tinham que ficar com a mão no carro, e a última que ficasse com a mão no carro, ia ganhar o carro. Só que o problema de você fazer isso, no meio da rua, você não tem controle nenhum. É, eu não sei. A galera se revoltou, e começou a quebrar o carro, né? Arrancaram as portas, eu vi alguma coisa assim. Não é meu, não é de ninguém. E aí, detonaram. O que tem de problema hoje de fazer isso, é a questão do preço, do RPM, que as plataformas pagam. Então, eu não sei hoje, comparando aqui o Brasil com os Estados Unidos, mas acredito que os Estados Unidos, às vezes, é umas duas, três vezes o valor lá. É um valor muito maior. Então, se você fizer um milhão de... Que produz conteúdo lá. É muito melhor. Até, se você puder fazer, cara, faz teu canal, o canal em inglês, ou faz o canal que ele seja que não tem língua nenhuma, que você vai estar no mundo inteiro, e vai ter um RPM mais alto. Mas, então, tem essa diferença, realmente, desse trabalho, meio do... De conseguir tirar água de pedra, e fazer a coisa acontecer. Então, hoje eu tenho esse limiar ali, fazer, às vezes, um vídeo de um, dois mil reais, mas quando vem uma marca, que é que tem, que tá botando dinheiro, eu acho que é um lado importante também. Você vai fazer uma publi, vai fazer uma divulgação. Então, pô, eu pego, minha equipe inteira, eu ganho o dobro. Premiação, eu quero dar uma premiação maior. Se eu puder, sei lá, botar o diântico público, levar o cara de helicóptero, fazer mil coisas, eu vou realmente fazer, porque eu acho que daí, o conteúdo fica mais interessante, pra marca vai ser legal, pras pessoas que estão assistindo, e vai dar nesse ciclo. Hoje, eu fico feliz de conseguir sobreviver, e ter minha renda muito dos vídeos verticais, mas eu vejo que o horizontal, ele é muito importante, o YouTube, realmente na TV, o YouTube tá bombando hoje, de assistir, e é uma linguagem até diferente de editar, e eu tô ainda aprendendo pra fazer a coisa acontecer. O seu conteúdo, ele é internacional, é universal, só colocar ali facilmente uma legenda, ele fica fácil de absorver em outro idioma. Pensando nisso, você pensa em transformar o seu conteúdo, de forma a deixar sempre legendado ali, em vários idiomas, ou pelo menos em inglês e português, e se você levaria ele também pra TV, ou pro streaming, Netflix, de alguma forma. Pô, TV e streaming, com certeza, até pensando nas pegadinhas, elas vieram meio de lá, então, acho que a TV ainda é a melhor casa. No geral, tem aquela coisa, eu já participei de vários programas de TV, e às vezes não desvalorizando, por favor, me convide, mas você fica meio naquela expectativa, caramba, eu vou no SBT, vou na Globo, vou no Record, vai arrebentar, só que, né, hoje você faz lá um vídeo de 2, 3 milhões, você vai ter mais audiência que realmente, eu, por exemplo, fiz uma matéria muito legal, saiu no Extra, que é um jornal de finanças do Grupo Globo, e, pô, uma puta matéria, uma foto minha gigante, não sei o que, cara, nenhuma pessoa veio falar. É, não, é bizarro. Nenhuma pessoa veio falar. A questão de internacionalizar, é uma coisa que eu já, já discuti bastante, assim, de como realmente fazer isso, eu acho que hoje facilitou muito as tecnologias, porque tem até AI que pega a tua voz, inteligência artificial, meio que recria, mas o que hoje eu vejo, assim, a gente tá, tipo assim, claro, acho que em qualquer época do, da humanidade, assim, sempre, aquele futuro ali, ele é meio, sempre meio, meio dublado ali, assim, você tem uma ideia do que vai acontecer, mas você não tem ideia exatamente do que, do que vai estar pela frente. E, há um, dois anos atrás, eu vi muita gente internacionalizando. Eu vi o Barone, que é um cara que faz, é, uns reviews de produto, assim, ele faz em várias línguas, tem uns gringos que fazem bastante esse tipo de coisa, mas eu acho que tá mais difícil disso acontecer, assim, então até a agência meio que falou, eu pensei em fazer, mas é uma coisa que eu não, não vejo realmente como um tiro certeiro. Porque tem que ser um outro canal, né? Tem que ser um outro canal, porque, só que daí você precisa também, ah, precisa ter ali, a legenda bem feita na língua, eu gosto sempre de botar uma frase motivacional, mas tem que ser na língua, você precisa interagir, conversar com as pessoas, e essa questão meio que do futuro, eu acho que o que tá dando um pouquinho de medo, eu acho que pra todo mundo, é relação à inteligência artificial. Você tem medo? Eu, um pouco sim, um pouco sim. Porque a inteligência artificial que eu vejo, assim, pra qualquer área, você primeiro, você olha e fala assim, ah, nada a ver, inteligência artificial, não serve pra nada, não funciona aqui. Depois você, pô, que interessante, né? Tem umas coisinhas legais. Daí depois você, ó, tô usando, né? Diretão. E daí você vai, depois... Não tô usando todo dia. Não, não, depois vai e o cara não tá mais lá, porque a inteligência artificial te substitui. E hoje, até a OpenAI, que faz o ChatGPT, que é a principal ferramenta, e acaba turbinando muitas startups, ele tá pra lançar uma ferramenta que se chama Sora. Eles têm lá a ferramenta de vídeo, que é o Dali, Dali, e agora vai ter o Sora. E o Sora você pode criar vídeos. Eu vi. É bizarro. E é bizarro. Só que daí o que acontece? O que que eu penso? Que é esse lado pra amenizar um pouco do medo. Beleza, a pessoa vai pegar, e ela vai criar o vídeo, mas ela não sabe criar o vídeo que engaja, o vídeo que tem um bom storytelling, que vai meio que funcionar. Então, ele pode funcionar, eventualmente, pra essas pessoas, mas ele vai funcionar muito bem pra quem realmente já mexe naquilo. É, o seu caso, eu acho que não é de se temer, porque, cara, você depende muito da humanidade, né? Você tá ali na relação humana direto, se você tá fazendo o seu vídeo ali, você depende de uma relação humana pra que o seu conteúdo gere um engajamento. E ali, eu acho que o Sora é, cara, quem trabalha com direção de arte, por exemplo, que é o que a gente faz aqui muitas vezes, aí você vê lá, fazendo um conteúdo bizarro, você quer, sei lá, gravar uma formiga dentro de um tour. Vai ser verdadeirado esse. Você fala, bizarro, Impossível fazer de outra maneira. Levaria uma equipe de 3D pra fazer, o negócio faz em questão de segundos. Então, é mais assustador, eu acho que pra, pra quem é de pós, do que pra quem é linha de frente de produzir esse tipo de conteúdo. Não, mas é que o Sora, do que eu vi, da maneira que ele funciona, você pode pegar, por exemplo, um conjunto de vídeos, e carrega, como se fosse uma inteligência ali que você vai botar, e você manda o roteiro, e ele cria em cima. Aí ele vai criar as reações também. Só que pior, pior que isso. Daí ele te dá, faz o vídeo, e você pode escolher, por exemplo, ah, eu quero fazer um take na cara da pessoa. Sim. Eu quero fazer um take de cima, e não sei o que. Cara, então vem muito forte. Só que eu acho que assim, o lado que é importante, é o lado assim, as pessoas, beleza, elas querem ver um conteúdo legal, ela ter envolvimento e tal, mas elas querem também se conectar com pessoas, né? Então, o que é importante? Pô, o AI, eu não sei, daí vai fazer stories, daí eu vou o AI fazer stories mostrando os bastidores, daí o AI te respondendo comentário, eu acho que vai ter um momento que as pessoas, ah, isso é legal, é interessante, mas vai chegar uma coisa e dizer, não, mas, putz, isso aí, eu preciso de um humano, eu quero uma coisa de verdade, assim. É igual o texto de chat GPT, eu tenho usado bastante, mas quando eu vejo um texto que foi feito, já sabe, eu já sei, porque ele usa os mesmos termos, aventura e sim, não sei, cara, tem uns termos ali que você fala, meu, isso é chat GPT, e muito do mal feito, que o cara pegou a primeira versão, então isso vai acontecer também com imagem, né, eu, sei lá, no próprio chat GPT, você já consegue fazer imagens também, então você já consegue ter uma textura ali que você vê que foi feito pela inteligência artificial, e cada vez mais as pessoas vão ficar com esse olho, com essa apuração ali de entender, pô, isso aqui foi feito pela inteligência artificial. mas é que você tá com preconceito ainda, é que daqui a pouco vai ser impossível. Ainda tem, né, ainda tem essa possibilidade de você discernir o que é uma coisa ou outra. Não sei se você viu um vídeo que era o Will Smith, que fizeram um vídeo um ano atrás, ele comendo macarrão. Alguém fez um prompt e falou, ó, faça o Will Smith comendo macarrão. E daí o olho dele é tudo meio louco, o macarrão, pareta, bem bizarro. Só que, cara, comparando isso de um ano atrás pro que o Sora tá fazendo, cara, é um pulo de milhões de anos. Então, o que vai acontecer um ano pra frente vai ser difícil, assim. Mas você não acha que quem tem discernimento, quem é criativo, ele vai usar essa ferramenta pra potencializar o trabalho dele e muitas vezes, e pode ser que esse cara, ele tenha uma empresa de milhões de uma pessoa só, né, usando várias inteligências artificiais e aí, cara, no final das contas, a mão de obra pesada, vai fazer outra coisa, Davi, né? Exatamente. Tem um lado bem interessante que também tem esse crescimento e tem um, como se fosse assim, as pessoas estão teorizando que isso vai acontecer, vai ser as primeiras startups, que são empresas que valem lá um bilhão de dólares, só com o CEO, só com o cara que tá fazendo e toda uma inteligência artificial por trás. Então, isso, eventualmente, vai acontecer. E o que você falou que é um ponto importante, assim, porque quando você pega uma inteligência artificial, mas faz como se fosse um comitê dessas inteligências artificial ou um especializado em edição, não sei o que, não sei o que. Você vai dividindo ali os seus departamentos. Você não segura. Eu uso muito, realmente assim, não às vezes pra bater o roteiro e tal e tudo mais, mas pra tentar pegar ideias, pra tentar pegar nuances. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes de subir todos os dados do meu YouTube pra analisar qual que são os vídeos que funcionam mais, qual que é o tempo que vai. Você baixa o CSV, sobe ali e manda ele analisar. Então, eu faço isso muito. Às vezes, sobre o planilho que tem lá, eu fiz uma pesquisa com meus seguidores lá no YouTube, acho que teve umas 3 mil respostas e eu decupei todas as respostas ali em cima e eu tenho um chat ali que tem uma inteligência desses meus seguidores e eu posso ir lá perguntar. As frases motivacionais que eu monto são ali em cima. Você tem usado bastante? Bastante. Uso intensivamente. Pode parecer o que eu tô falando, uma visão meio apocalíptica das coisas, mas é meio apocalíptico porque, cara, vai chegar num ponto que a inteligência artificial também vai olhar e falar, cara, o único problema aqui na Terra são os humanos e daí acabou pra gente, came over. Puta, pode ser que chegue, né? O Stephen Hawking, ele tem essa ideia aí, eu não duvido que isso vai acontecer. Mas e que programa da TV que você colocaria esse conteúdo? Tem muito a ver com o Fantástico, né? Com o Luciano Huck ali, tem uma pegada. desse lance de ajudar as pessoas e tal. Tem a Luciano Huck, cara, eu acho que no geral, assim, sei lá, veja, talvez SBT, assim, que eles trabalham muito com influenciadores, eles vão, tipo, aquele... É, o SBT é bem popular, né? É. Tem linguagem popular. É. E a Globo é mais, meio que assistencialismo ali, fazer chorar, né? Luciano Huck adora isso. É, eu considero o meu conteúdo, assim, um conteúdo popular e eu acho que é uma coisa boa. e eu, por exemplo, quando eu era DJ, eu tocava música eletrônica, eu tocava uma música eletrônica muito underground, assim, e você vive naquele nicho, tem aquele universo, você faz... Que é nada pop, né? No final das contas. Mas é uma coisa que você ama, que é gostoso, que é legal. E eu acho que hoje eu fico feliz, assim, de conseguir... Às vezes vem uma senhora, vem uma criança, vem uma mãe, então é um conteúdo que ele toca a todas as pessoas, assim, então eu acho que isso é muito legal e é difícil de realmente conseguir ter essa química e manter. E eu tento fazer isso, por exemplo, até da legibilidade, assim, sabe? De falar as palavras que as pessoas vão realmente entender, vai ficar mais fácil. E é uma questão que você vai também, meio que... Realmente, às vezes tentativa e erro. Às vezes tem aquela ideia, ah, isso aqui vai ser mirabolante, vai funcionar. Por exemplo, a gente fez um que foi muito legal, que era dos Mamonas Assassinas, que a gente chegava, eu e a Flávia falavam, valendo 200 reais. A gente falava, mina... E daí, para três pessoas que a gente fez, as três saíram cantando a música, tal, deu uma vibe bem boa, pegou um monte de view. E daí, minha namorada falou, ah, vamos fazer do carnaval. A gente foi fazer com temas famosos de carnaval e as pessoas meio não cantavam. Já é mais difícil, né? E tal. E daí, o que eu percebi, assim, e foi louco, porque eu fiz isso depois. Quando estava me enrolando o carnaval, bem no comecinho, eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei, ah, como é que está o carnaval de vocês? Ah, estou curtindo, estou em casa, estou não sei o quê. Cara, 80%, 90% estava em casa. E daí, o que acontece? Você tem essa ideia, carnaval, todo mundo viveu a jaca, não sei o quê, mas você vai ver o brasileiro médio, está todo mundo meio ferrado, quer ficar em casa, às vezes você usa isso também até para descansar e tudo mais. Então, seria muito melhor ter um conteúdo que fosse coisas divertidas que você vai fazer no carnaval em casa, uma pegada assim, do que uma pegada de tipo, ah, vamos trazer os sambas em redes. Imaginar que está todo mundo na marchinha, né? Exatamente. Então, eu acho que tem esse lado, assim, de você pesquisar a tua audiência, saber o que eles querem. E claro, se você fosse perguntar lá, antes de ter carros, até o Henry Ford, acho que, não sei se você chegou a fazer isso, falou, ah, o que eu posso melhorar nas carroças? Não, quero o cavalo mais rápido, quero a roda que vai melhor. Ninguém imaginava, ah, vamos ter um carro. Como até no próprio iPhone, né? Você não sabe o que você precisa antes de alguém colocar na sua mão. Exatamente. Então, tem um pouquinho disso, então, daí entra aqueles 20, 30% realmente de você, claro, fazendo com base, que você já tem de experiência, um pouco do que realmente eles querem para você poder apresentar isso. E é sensível, assim, de conseguir essa química, essa mecânica, mas eu acho que é o lado legal, assim, que dá tesão, assim, de trabalhar nisso. É, o novo, né? Você está na busca constante ali por encontrar algo que tem essa fagulha aí, né? Eu sempre tive problema com isso, assim, porque eu me considero alguém que é criativo, que está sempre procurando coisas novas, então, música eletrônica, eu comecei tocando um som super pesado, que nem existe hoje mais, que era Hard House, depois toquei a CD Tecno, daí fui tocar Tecno, daí eu fui para o Deep House, então, parecia que, assim, cada um, dois anos, eu estava querendo sempre surfar uma nova onda, meio que mudar, e talvez se eu ficasse, teve uma época que eu fazia Tecno, e misturava Tecno com música brasileira, e é uma época que, tipo assim, fiz vídeo, prensei vinil, vim aqui vender na Augusta ali, na Galeria Orofim, e tal, e tudo mais, e só que daí chegou uma hora, que chegou o Electro House, que era um estilo que estava meio crescendo, e eu fui para essa direção, só que o Electro House, misturado com vocal em português, ele ficava meio esquisito, e antes eu fazia música, tocava, e as pessoas, ah, eu sei que é tua, às vezes, até sem vocal em português, eu fiz uma música que era aquele barulhinho, eu sou das antigas, Ligação a Cobrar, que antes fazia, tanan, 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 então, caía ali, parava a música, e vinha, tanan, 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 é tua, é tua, é tua, só que daí quando eu mudei para o Electro House, e tirei o vocal em português, eu perdi essa identidade, então, eu acho que assim, é legal você olhar para o novo, você fazer coisas diferentes, mas você tem que ter essa raiz, essa identidade, e eu acho que nessa época, eu pulava de galho em galho, e hoje, eu tomo um pouquinho de cuidado com isso, eu vou, claro, experimentando, eu vou trazendo elementos novos, mas sempre tentando manter aquela raiz, e não pular de 8 para 80, porque senão, quando eu fiz a mudança de games, para as pegadinhas, as pegadinhas do bem, já estava acima de 40 anos, já foi uma mudança, e foi um risco, podia ter dado muito errado, mas, dê uma química dos meus seguidores, se conectarem, e trazerem pessoas novas, e realmente impulsionar, mas hoje, eu estou assentado nesse tipo de conteúdo, e vou fazer isso, provavelmente para o resto da vida. Animal, bom, falando um pouco de autoconhecimento, a gente tem aqui umas perguntas para fechar, um lance que chama curtograma, não sei se você já fez, é um lance que eu aprendi na psicologia, que a gente, através de algumas perguntas, a gente identifica coisas que você faz, e deixa de fazer, por conta do seu momento atual. Então, gosto, e não faço, por conta de tempo, o que seria, para você hoje? Pergunta boa, pergunta boa. Acho que a resposta é meio longa. Tem um lado que eu acho que é importante, e é muito difícil isso, conseguir equilibrar todas as áreas da vida. eu lembro que quando eu comecei a minha startup, a Social Wave, eu participei primeiro de uma incubadora lá em Curitiba, que era Hot Milk, que era da PUC Paraná, e lá tinha, você tinha uma hora, duas horas, que você falava com uma coach, e ela pegava, antes de você ter a primeira conversa, ela te passava lá uma espécie de um formulário, para você responder, e eu respondo, você falava sobre religião, você falava sobre família, sobre amigos, sobre o trabalho, e tal, e daí que ela foi me mostrar, meu gráfico estava completamente descompassado, assim, porque eu sempre fui um cara muito workaholic, muito focado em trabalho, mas deixava de lado essa parte família, religião e tudo mais. Fica desequilibrado. Então, hoje o que eu tento realmente é conseguir equilibrar, e é difícil, porque às vezes, quando, por exemplo, tem uma pública, tem uma coisa meio tensa, tem um monte de coisa acontecendo, você, como se fosse uma coberta ali, que você puxa, e daí o pé descobre. Então, acho que assim, o que eu gosto, talvez, e gostaria de fazer mais, é realmente ter essa conexão, esse momento em família, estar ali junto com o meu filho crescendo. Mas eu não sei, eu acho que hoje, assim, no geral, eu tenho um pouco de uma liberdade da agenda, de realmente fazer as coisas que eu gosto, até, por exemplo, eu, meus irmãos e meu pai, a gente fez meio que um desafio, a gente fechou de correr uma maratona no começo agora de 2025. Então, Baita desafio. Então, eu estou tirando ali, uma hora, cada um, dois dias, para treinar, começando a correr, até todo. Maratona mesmo? Maratona. 42, é isso? 42. Não, a gente vai fazer um desafio que é, no primeiro dia você corre 5, depois 10, depois 22, depois 21, depois a maratona. Tudo meio que na sequência. A minha namorada vai fazer, vai parar no 21. Eu estou, tipo, com a perna assada aqui, da última corrida, mas eu tenho, acho que um pouco dessa liberdade. Acho que era para ser uma resposta, curta, não foi. Então, gosto e não faço. Estar mais com a família? Acho que é isso, estar mais com a família, estar mais conectado com eles, acho que resume bem. E... Gosto e faço? Acho que é o seu trabalho, né, Ana? Sim, acho que é isso, ter essa conexão, assim, com as pessoas, ter o trabalho. Não gosto e faço por obrigação? Boa também, por obrigação. Caramba, cara, acho que hoje eu tenho uma liberdade tão grande, assim, de dizer não, de... Ah, adoro tudo que eu faço de esporte, terapia, minha namorada, meu filho. Pra te ajudar, que muita gente fala da parte burocrática, né? Cara, pior que eu também... Você curte? Tipo assim, até essa... Às vezes, essa relação que você tem que ter com a agência, de falar, de fazer... Eu não sei, porque eu gosto tanto do processo, assim, e eu tirei um pouco isso da minha cabeça, de... Porque teve uma dessas campanhas que eu falei que foi bem difícil, assim, de... Eu fiz três vídeos, daí, não, não era bem isso, daí eu mesclei os três pra fazer no mundo, eu fiz um segundo, não era isso, eu fiz um terceiro. Chega na versão da versão da versão. Eu acho que tem esse lado, assim, talvez um pouco dessa politicagem, dessa maneira, às vezes uma falta de comunicação, assim, que você tem que fazer, mas no final das contas, tipo assim, eu virei um pouco a chave pra tirar prazer mesmo na pior coisa, assim. Isso é legal, tá equilibrado. Talvez o que eu gosto e não teve antes e eu não tô fazendo, que é voltar a subir montanhas. Eu tenho esse projeto também de fechar os sete cumes. O meu pai, ele é o brasileiro mais velho a fazer o Everest, cume do Everest, e ele é o brasileiro mais velho também a fazer os sete cumes, as montanhas mais altas que as dos continentes. E eu já fiz quatro delas. Então eu fiz campo base do Everest, que não conta, mas já subi a Concagua, subi Elbrus, subi Climandiaro e Pirâmide de Kárstings. Só falta Paulo Sul, Paulo Norte e Everest. E é uma coisa que eu quero voltar a praticar e fazer. Tem esse lado hoje, né? Porque, por exemplo, no Everest você fica dois meses lá. A questão principalmente de família, deixar meu filho pra trás aqui, esse risco. Mas é uma coisa que eu tenho como meta aí, fechar isso. E a gente tem uma playlist aqui no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que tenha uma grande importância na sua vida, que tenha uma memória afetiva. Uma música que represente aí você. Qual que seria a sua música pra gente colocar lá? Tem uma música que se chama Seven Years do... Deixa eu pegar aqui, acho que é Max Graham. Ele tem uma coisa bem em família, assim. Porque eu me divorciei faz agora dois anos e tô namorando com a Flávia. A Flávia tem o Bernardo e eu tenho o Arthur. Então a gente se uniu e um tem... Um tá agora... O Arthur tinha sete e o Bernardo tinha cinco. E agora o Arthur tá fazendo nove e o Bernardo tá fazendo sete. E a gente escutava muito essa música. meio que todo mundo cantava junto. Tem uma música que tem uma vibe assim meio... Lucas Grahan. Seven Years. Tem uma vibe bem... Bem gostosa aí. O que que ela te traz? Cara, acho que traz essa coisa desse afeto, desse momento em família, dessa coisa de você... Claro, muitas vezes eu tô dirigindo e não dá pra fechar o olho, mas essa sensação de escutar música, de ter pessoas na mesma vibe, na mesma conexão que você, assim. Maravilha. Como que você quer ser lembrado aí pra futuras gerações? Seus filhos lembrem de você? Boa pergunta. Não queria que me lembrassem como alguém que só trabalha, que só tá no celular, ali meio zumbi. E eu acho que de alguém que teve empatia pelo outro, assim, que olhou pro outro e tentou com todas as forças realmente ajudar, assim. Agora, essa coisa, assim, é no meio que eleitoral. Teve, acho que, três partidos, quatro, que me chamaram perguntando se eu não queria ser vereador, se eu não queria sair. E até conversei com a minha família, assim, meio jogando essa ideia. E meu irmão mais novo, meu Deus, tá louco? O que você vai fazer? Meu irmão mais velho não vai ser bom, você vai poder ajudar, impactar mais pessoas. Não acho que é o caminho. Mas é isso, eu queria aumentar o impacto e mudar a vida das pessoas. Porque eu acho que quando você vai lá e ajuda uma pessoa, você não tá ajudando uma pessoa, você tá ajudando uma família, você tá ajudando um entorno, você tá melhorando um mercado. A força do bem ali, né? Então, eu acho que isso, eu acho que é isso, né? De você, de realmente trazer um bem que seja uma coisa duradoura. E até uma coisa também, é, tentar responder rápido. Na nossa ONG, a gente identificou que tem dois perfis de pessoa que precisam de ajuda. Tem aquele que é o situacional. Então, teve um acidente, uma doença, alguma coisa. Você fazer uma vaquinha pra essa pessoa faz muito sentido. Só que tem o crônico. Aquele crônico, ele já é endividado, ele já tá com aquele problema há muito tempo. Mesmo se você fizer uma vaquinha dar 100 mil reais pra ele, provavelmente seis meses ele tá no mesmo ponto. Então, pra esse caso, a vaquinha funciona. Pro crônico, a questão da educação. Sim. Então, acho que é uma coisa... Tem que virar a chave dele, né? Pra que ele consiga sair dessa situação e mantenha-se fora, né? Então, é uma coisa que eu não tô... Tô voltando a focar agora, uma coisa que eu tenho muito prazer. E eu sei que, até brincando ali com meus seguidores, pô, você prefere dinheiro ou conhecimento? E a grande maioria realmente sabe que o conhecimento ele vem pra ficar, pra mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse lado eu posso daí talvez ajudar mais do que um milhão se eu trouxer a parte do conhecimento. Agora, no lance da política, normalmente quando você entra querendo fazer o bem, cara, pouco tempo que você tá lá os caras já te viram pelo avesso e todo o seu propósito que você tinha de entrar lá você não vai conseguir. Com certeza você vai fazer muito mais fazendo o seu conteúdo do jeito que você já faz. Eu pelo menos acredito nisso. É, eu acho que sim. É legal. Eu gosto de botar a balança, de pensar nas alternativas. Mesmo quando alguém vem e propõe um negócio, eu gosto de pensar um pouco com carinho, com atenção pra analisar. Mas é, com certeza não é a época. Não se preocupem, eu amo vocês. Não vou virar político. Daqui a pouco vira o vereador. Não sabe. De repente vai ser minha aposentadoria daqui uns 20 anos. Pô, obrigado, velho. Obrigado pelo papo aí. Parabéns pelo que você tá fazendo. Parabéns por tudo que você atingiu. Deixe suas redes sociais pra quem não te segue ainda. Como as pessoas te encontram, legal. Maneira mais fácil, até dá pra procurar realmente pro moço do Te Amo, mas acho que vai pelo meu arroba. É, NextLevelDJ. N-E-X-T-L-E-V-E-L-D-J. Tudo junto. Normalmente, quando você vai preenchendo, já aparece a minha carinha ali meio sorridente. Você vai saber que sou eu. Maravilha. Beleza. Pô, parabéns aí, cara. Muito legal o podcast. Adorei as perguntas. Adorei o estúdio, a interação aqui. Tamo junto. Obrigado. Te amo. Te amo. É isso aí. E você que tá aqui até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Obrigado. E até o próximo Fugado Podcast. Amo vocês também. Fugado Podcast.